Personagem, né? Fala, galera! Tá começando mais um Zona de Conforto. Onde a intenção é sair dela. E hoje nós vamos falar sobre a construção da personagem. Inclusive, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho que é pra você não perder os próximos vídeos. Partiu a intro! O que é que ele é? O que é que ele é? É claro! Pra mim, cada personagem que eu faço, seja uma comédia leve ou seja um texto mais transcendente, aquela escrita não são sinais ali determinando um sentimento. Na minha concepção e na concepção, acho que da maioria de nós, é um ser humano. Então você vai se multiplicando, você vai se introjetando, você vai se entupindo. Antes de mais nada, é importante saber em que universo este personagem se encontra e das circunstâncias dadas por este universo. Tema, enredo, fatos, acontecimentos, localização geográfica, data, época, ano, estação, dia do mês e da semana, hora do dia, duração da ação da peça de cada ato, do lapso de tempo entre um ato e outro, ambientação econômica, ambientação política, ambientação social, ambientação religiosa. Para compreendermos as circunstâncias dadas pelo texto melhor, além de estudar muito o texto e de saber a história do que se passa, a gente tem que pesquisar bastante. Qual é o ano, a década ou a época em que se passa a ação? Como isso influencia o personagem? Quais os valores dessa época? Como esses valores diferem dos nossos valores atuais? Como as pessoas viviam nessa época? Qual o impacto que isso tem na trama? Como essa vida difere da vida de hoje? Como é o que se comia? Como se vestiam? Como a roupa era usada? Ela influenciava na postura, no andar, no dia a dia? Hoje no Globo Repórter E deve-se pesquisar mais a fundo as condições espaciais que se encontram na trama. A condição geográfica, o país, a região, em qual país ou região se passa a ação? Quais são as diferenças culturais entre esse país e o seu país de origem? Como essas diferenças influenciam na trama e na cena? Como o seu jeito de falar difere do jeito de falar do seu personagem? Como as personagens desse lugar se movimentam? Quais os seus hábitos diários e etc? Porra! Um exemplo é você pegar uma pessoa que a gente conhece, por exemplo, a Anitta. Imagina se a Anitta tivesse sido criada na China ou no Japão. Ela seria uma personagem diferente do que a gente conhece hoje, entende? A cultura é outra, o clima que ela vive é outra, a comida é outra, o dialeto é outro. Tudo isso influencia a personagem, entendeu? Ah, agora eu entendi! E aí é importante você saber qual é a condição social e econômica do seu personagem. Porque se ele for rico, por exemplo, vai mudar totalmente como ele vai agir, onde ele vai estar, né? De fato, os ambientes que ele frequenta, o lugar que ele estuda, onde ele pisa, onde ele não pisa, faz totalmente... E se ele for pobre, também vai mudar. Com certeza! Porque os lugares vão mudar as pessoas e como ele vai agir em cada situação. E mudando a cultura, você muda todo o paradigma comportamental que compõe a execução da expressão de fazer um personagem existir em cena. Por acaso, tem lugar pra mais um? Análise ativa! Unidades dramáticas! As unidades dramáticas são um conjunto de cena que se mantém o mesmo objetivo pro ator. Ou quando você vê de fora a visão da plateia, se mantém o mesmo assunto em cena. Geralmente, no fim de cada unidade dramática, existe uma pausa. Um momento onde precisamos de um tempo, que pode ser tanto longo quanto bem curto. Uma respiração pros personagens entenderem o que se passou e ou decidiram o que fazer. Eu... escolho ficar com... Você que se inscreveu no canal, comentou o que achou aí e ativou o sininho, é? Tem os objetivos de cada cena, que são os pequenos objetivos do que ele quer momentaneamente. E tem o super objetivo, que é aquele objetivo que é o que move o personagem durante a trama inteira. Pra te dar um exemplo pra ficar mais claro, é como se o personagem, o super objetivo dele é ficar rico. Só que em uma determinada cena, o objetivo dele naquela cena é beber água. Agora eu saquei! E é muito importante saber o que está em jogo agora e o porquê que esse personagem precisa passar por esse pequeno obstáculo para alcançar o seu super objetivo. Exatamente! E também é importante você entender o que aconteceria caso ele não passasse por esse obstáculo para com o fato dele talvez não alcançar o seu super objetivo. Tudo bem! Mas quais são os obstáculos que o personagem precisa passar durante a cena? Não sei! E o obstáculo pode ser interno ou externo? Como assim? Não entendi! Adoro dar uma olhada nos verbos transitivos. Por quê? Porque os verbos, eles determinam as ações. Como é que você vai proceder fisicamente em cena. Tá bom! E entender o texto com as suas palavras e entender o subtexto vai te ajudar pra caramba na construção da tua personagem. Vem, Julieta! Oi, Isis. Tranquilidade na paçoca. Prazer em te conhecer. Linda. Subtexto. É qualquer conteúdo de um trabalho criativo que não é anunciado explicitamente pelos personagens ou pelo autor. É o conteúdo emocional que está nas entrelinhas do texto. Meus amores. Explica também sobre a ação interior. Dá o papo, Isis. E quando estamos falando de ação interior, queremos dizer que é tudo aquilo que aconteceu antes do momento presente. É como se fosse um reflexo do que aconteceu com o personagem antes dele entrar em cena. Como por exemplo, eu vivi uma personagem que o nome dela é Claudinete e acontecia uma cena que o menino descobria que eu era a mãe da amiga dele. Só que isso ocorria e o público não via. Então eu entrava em choque e a plateia via aquilo e conseguia entender que aconteceu algo lá dentro. Sabe? Com essa cena. Sim, o diretor da peça também. Inclusive era maravilhoso. Aham. Sei. E um detalhe pra essa cena é que a personagem que ela fazia era uma prostituta. E esse menino contratava o serviço. Sem saber, né? Sem saber e descobrir que era a mãe da amiga dele. Mas a ação interior nem sempre o público consegue ter acesso dela. Por exemplo, se você faz uma personagem e a sua personagem tem um relacionamento com homens e por acaso alguma vez ela teve algum abuso sexual na infância e você escolhe isso como ação interior que mova as ações da sua personagem, ela muda a forma que ela se relaciona com todos esses homens. E isso serve pra qualquer outra circunstância dada por você para a sua ação interior a estar em cena. Ele tem toda razão. Ah, e a soma das duas ações, tanto a ação anterior quanto a ação presente, constitui o enredo da peça. Show de bola. A ação anterior normalmente vem de forma narrada no seu pensamento, exceto o flashback, que é uma justificativa pro público do que tá acontecendo no presente e não o que modifica ele. Como assim, amiga? A ação interior, que é estrangeiro que até brinca que é monólogo interior, significa que são aqueles pensamentos que você coloca na sua cabecinha para fazer toda a diferença na construção da sua personagem em cena. E o flashback é uma passagem de tempo, um recorte do tempo da ação anterior que justifica a ação presente. E não necessariamente modifica a ação presente e o comportamento da sua personagem no presente da cena. Sabe o que essa palavra significa? Não. Ação dramática. Os obstáculos externos são o conflito da cena. Digamos que o personagem A quer beber água, enquanto que o personagem B quer lavar o copo. E aí o personagem A não consegue beber água porque esse quer lavar o copo e esse aqui não consegue lavar o copo porque esse aqui quer beber água. E aí eles geram um conflito em cena e essas são as ações dramáticas. Olha que legal, olha que bacana. As vezes não necessariamente são conflitos. Na maioria das vezes, no teatro naturalista e realista, sim, são conflitos. Porém, muitas das vezes, podem ser puramente ações que justificam os desejos, as ânsias que as personagens têm diante a busca do seu super objetivo. Legal. Se vocês quiserem outros tipos de teatro aqui no canal, por exemplo, teatro simbolista, que é muito legal. Pede aqui e escreve aqui embaixo que a gente faz para vocês. Atitudes de polaridade. São atitudes específicas de cada personagem. É como se você fosse pegar o início da peça e o fim e ter um diagnóstico do que aconteceu no meio para que ele chegasse nisso no final da peça. Diálogo. O diálogo é a fachada da peça. É mais um lugar que acontece a ação dramática. Digamos que os personagens tenham seus objetivos e suas motivações. O diálogo é uma forma dessas motivações ficarem mais aparentes. Há um embate de interesse entre os personagens e, através dos diálogos, eles tentam impor suas vontades uns aos outros. Voltando naquele exemplo da pessoa que quer beber água e outra que quer lavar o copo. O diálogo serve para mostrar a motivação de cada um e o embate de interesse. Eu não entendi. Eu sim. Gente, é importante vocês entenderem todo esse processo que está sendo dito aqui, porque você vai ter um entendimento maior de toda a trajetória, tanto do seu personagem dentro da peça, como como ele é e como ele conseguiu fazer tudo o que fez para chegar aonde chegou. Exatamente. Agora, se liga nesse guia aqui para você responder essas 9 perguntas que vão te ajudar na construção do seu personagem. Onde estou? Em que época vivo? Eu vejo que a monarquia assim vai fracassar. Eu vou embora daqui na África, eu vou me aposentar. Quem sou eu? Scar. O que eu quero? Quando eu ocupar o meu trono. Por que eu quero? Me preparo para ter nova vida. Uma vida sensacional. Por que eu quero isso agora? Vocês que serão mais amados, farão tudo o que eu quero amar. O que acontece se eu não conseguir isso agora? Eu vou ser o rei da pedra do rei. Que gracinha. Como eu vou conseguir o que eu quero? Fiquem comigo e jamais sentirão fome outra vez. O que eu preciso ultrapassar para conseguir isso? Para a morte do rei. Por que ele está doente? Não, povo. Vamos matá-lo e Simba também. Grande ideia. Quem quer o rei? E é muito interessante também a gente pensar nas características que o personagem apresenta. Super objetivo, ou desejo principal, ou meta principal. Motivações secundárias. Força de vontade. Código moral. Normas, valores éticos, etc. Relacionamento com outros personagens. Aparência. E como ela traduz a natureza profunda do personagem. Isso é uma ameaça. Calma, calma. Eu não sonharia em desafiar você. Em matéria de cérebro, eu tenho a herança dos leões. Mas em matéria de força bruta, eu receio não ser um bom representante da espécie. Só fazer uma pergunta. Como é que esse vídeo, por exemplo, pode ajudar alguém que nunca fez teatro? Vai ver tudo isso. Todas essas coisas eu tenho que ver. Aí como é que ela leva pra prática? Vamos lá. O personagem é um condutor ou instrumento da ação cênica. Então se você vai acionar-se cênicamente perante as pessoas, por favor, estude sua personagem. Vai estudar, porra. Vai ser o gravidra, cacete. Elabore sua personagem, porque aí você vai ter uma instrumentalização maior da sua execução cênica. É verdade. Eu fico me perguntando como é que a pessoa que não tem tanta experiência, como é que ela pode pensar Tá, então eu entendi que a minha personagem, ela sofreu abuso sexual. Eu entendi isso na ideia. Como é que eu posso levar isso pra cena? Como é que eu posso mostrar, deixar isso claro pra quem tá me assistindo, com técnica, com interpretação? Como é que eu faço? Isso é reflexo do processo, tem que ser dito. Não tem uma fórmula. Não, não é a fórmula. É tipo assim, não. É tu me dá um pacote e fala assim, esse personagem é tudo isso. Então, é isso que eu tô te falando. Esse personagem é tudo isso e muito mais e tudo depende do seu processo. Será? Só que o que está dentro da sua cabeça é 99,9% do processo. Sabia, não? É você entender tudo que você vai fazer é tudo aquilo que está dentro da sua cabeça. Então, quanto mais você se instrumentalizar psicologicamente sobre o porquê que aquele personagem é assim, qual é a história de vida dele, quais as coisas que ele tem que fazer com o objetivo, quais as ações que ele tem, quais as ações que movem ele futuramente, no caso, os objetivos, super objetivos dele do final da trama. O porquê que ele passa por todo esse percurso justifica qual a medida que você vai tomar, tanto as ações interiores quanto as ações exteriores. Ela entendeu, por exemplo, minha personagem foi abusada, então ela vai abraçar um homem, ela abraça com um certo distanciamento. É óbvio. E ela vai tentando para descobrir isso. É óbvio. É mesmo, é? Saibam de uma coisa, pelo amor de Deus, tá? Toda a ação cênica teatral parte do raciocínio da razão do homem, porque é necessariamente a expressão do pensamento humano. Esse vídeo foi um oferecimento dos cursos da Cia Ratos de Teatro. Desperte a arte em você. Mais informações, www.ciaratosdeteatro.com.br Galera do meu coração, esse aqui foi mais um vídeo dos homens de conforto sobre... Como Construir a Personagem. Então, se esse vídeo te ajudou a construir a sua personagem, clica em gostei aqui embaixo. Comenta o que acharam e traga os temas que precisamos, hein? Exatamente. Compartilha o vídeo com os coleguinhas de Papagaio e Periquito, todo mundo, que a gente ama quando vocês fazem isso. Dá um curtir aí. Sim, e se você não quiser perder os nossos próximos vídeos, clica no botão de se inscrever aqui embaixo, botão vermelhinho e ativa o sininho, que aí você vai receber notificação. Porque aqui é arte de palma total. Oi, galera. Saibadora! O microfone está de volta, graças a Jajeju Jamalho. Jesus! Eu sou botafoguense. Sacanagem, deixa eu... Pera, deixa eu empinar a bunda aqui pra colocar o dedo. Caralho, levei um tapa na bunda aqui. Assim? Trabalhar aqui nem corno pra... Sacanagem, vai pra cadeira! Sobe a mão, hein, velho. Mas eu tava aqui, tava essa aqui. Não, eu tava com essa aqui embaixo. Eu vou botar na pepeca. Vai! Inicia muito o seu personagem. Se ele for rico, se ele for pobre, se ele... Se ele for... Se ele for... Se ele for... Aleluia! Aleluia!